Isaías, capítulo 48 Agora ouça isto, família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel. Quem deu início à linhagem de Judá, pergunto a vocês, que usam o nome do Eterno como garantia e oram ao Deus de Israel. Mas qual a importância disso? Vocês vivem de acordo com esse nome? Sim, vocês afirmam ser cidadãos da cidade santa e agem como se dependessem do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Durante muito tempo, agia as claras diante de vocês, relatando com antecedência o que iria fazer. E o fazia. E estava feito. E era isso. Sei que vocês são cabeças duras, obstinados e arrogantes. Então me antecipei e comecei a contar a vocês o que estava ocorrendo antes mesmo de acontecer. Por isso, vocês não podem dizer foi meu ídolo Deus quem fez isto ou meu Deus esculpido favorito determinou isto. Vocês têm todas essas evidências confirmadas por seus olhos e ouvidos. Não deveriam estar discutindo o assunto? E isso foi só o começo. Tenho muito mais a revelar. Coisas que vocês nem sabem que existem. Não se trata de uma variação de uma coisa antiga. É novo. Novinho em folha. É algo que vocês jamais conseguiriam adivinhar ou sonhar. Mas quando souberem que aconteceu, não poderão dizer eu sabia desde o começo. Vocês nunca foram bons ouvintes e se habituaram a me ignorar. Um histórico triste de inconstância. Vocês são rebeldes desde o nascimento. Mas por causa da bondade do meu coração, por causa de quem eu sou, mantenho minha ira em rédea curta e controlo meu temperamento para não lavar as minhas mãos em relação a vocês. Vocês veem o que eu fiz? Depurei vocês, mas não sem fogo. Testei vocês como a prata na fornalha da aflição. Por mim mesmo, por causa de quem eu sou, é que faço o que faço. Tenho uma reputação a zelar. Não sou subordinado a nenhum Deus ou povo. Ouça, Jacó. Ouça, Israel. Eu sou aquele que deu nome a vocês. Eu mesmo. Fui eu quem começou as coisas e vou levá-las à conclusão. A terra é obra minha, feita à mão. E os céus também foram feitos por mim, de horizonte a horizonte. Quando falo, eles se põem em pé e prestam atenção. Venham todos. Reúnam-se e ouçam. Quem entre os deuses deu a notícia? Eu, o Eterno. Vou usar o amado Ciro para fazer o que eu quero com a Babilônia. Eu falei. Sim, fui eu. Eu o chamei. Fui eu quem o trouxe. Ele será bem-sucedido. Cheguem mais perto. Ouçam atentamente. Nunca guardei segredos. Sempre estive presente com vocês. Agora o Senhor, o Eterno, me envia. E ao seu Espírito, com esta mensagem do Eterno, Redentor de vocês, o Santo de Israel. Eu sou o Eterno, o seu Deus, que os ensina a viver de forma correta e agradável. Eu mostro a vocês o que fazer e aonde ir. Se tivessem me ouvido desde o começo, a vida de vocês teria sido como um rio transbordante, bênçãos afluindo como as ondas do mar. Os filhos e netos seriam como areia. Sua descendência como grãos de areia. Seu número seria sem fim. Não haveria perigo de perder o contato comigo. Saiam da Babilônia. Fujam dos Babilônios. Divulguem a notícia. Espalhem a nova. Para que o mundo saiba. O mundo todo. Digam a eles. O Eterno salvou seu amado servo Jacó. Eles não passaram sede quando ele os conduziu através do deserto. Ele fez água brotar da rocha. Fendeu a rocha. E a água jorrou. Diz o Eterno. Não há paz para os maus.